Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, após ficar incomodada com o comportamento dos colaboradores. Moleza alerta Ana de que Lavinia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que a entrega. Os meninos dos Luises querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas o garoto não quer assumir o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda de Shirley e Wanda. Na diretoria, Felipe e Rui armam cilada para André. Ele acaba rasgando o livro de normas da diretora Norma, que flagra o ato e dá demérito ao garoto. Lavinia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Ana não a encontre. Primeiro, a Norma está claramente tentando colocar ordem na casa, focando em ensinar regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa. O fato dela ter se incomodado com o comportamento dos colaboradores mostra que ela não tolera desorganização. Isso pode indicar um conflito crescente entre ela e outros personagens, especialmente com André, que mais tarde rasga o livro de normas, um símbolo de sua autoridade. Goma se disfarçando de recrutador e enganando Thomas adiciona um toque de tensão e mostra como a vulnerabilidade de Thomas pode ser explorada por aqueles ao seu redor. Isso também destaca a importância de estar sempre atento e não confiar cegamente, mesmo quando tudo parece legítimo. Os meninos dos Luízes querem que Pedro seja o líder, mas ele reluta em assumir a responsabilidade. Isso pode ser um reflexo de sua insegurança ou medo de falhar, algo que pode ser explorado mais a fundo nos próximos episódios. E, por fim, a trama de Lavinia, Flora e Ana continua cheia de mistério e tensão.